Um copo que não para cheio, não deixa eu lembrar Solidão dá no meio, eu mando completar Eu já fui mais feliz do que eu sou agora O amor ao acabar, não acaba com a gente A ausência é pior do que cerveja quente Vou nessa cidade, mas ela não volta Não volta porque vacilei, quando era pra amar não amei E deixava ela sozinha, e a boca dela se acostumou Fica a logida minha É boteco que abre, boteco que fecha Eu acordado na hora dessa Quem sobra é escravo da vida noturna É sem a saudade lua e cru É boteco que abre, boteco que fecha Eu acordado na hora dessa Quem sobra é escravo da vida noturna É sem a saudade lua e crua Não volta porque vacilei, quando era pra amar não amei E deixava ela sozinha, e a boca dela se acostumou Fica a logida minha É boteco que abre, boteco que fecha Eu acordado na hora dessa Quem sobra é escravo da vida noturna É sem a saudade lua e crua É boteco que abre, boteco que fecha Eu acordado na hora dessa Eu acordado na hora dessa Quem sobra é escravo da vida noturna É sem a saudade lua e crua Relembra é viver O repertório mais gostoso do Brasil Chega aqui Dizem que os olhos são como espelhos E seu brilho reflete tudo aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me impedir Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, faça o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúmes Que eu estou chegando pra te amar Isso era com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Dez minutos longe de você A minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me impedir Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, faça o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúmes E eu estou chegando pra te amar Isso era com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo E eu quero brindar pra esquecer Dez minutos Tome um banho de flores, faça o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúmes Que eu estou chegando pra te ver Que eu estou chegando pra te amar Tome um banho de flores, faça o seu perfume Uma forma com carinho Uma forma com carinho Chama o tal de pedrinho que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cebete O dela compra de família do lado Me bati com o meu passado Na fila e o supermercado Teve três segundos parado Tentando reconectar a mente em volta do passado E na mão dela uma aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedrinho que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Ela se casou Ela se casou Depois que a gente separou Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja O dela compra de família do lado O dela compra de família do lado Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O mundo Conheçam Um pouco De tudo E tem amor do sol, vai um de chuva E vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso E muito mais E muito mais Não amarei Deixarei É saber sair de cena É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Amarei Deixarei De desejo bem e só E que tenho a boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pede pra Deus abençoar Sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tem amor do sol, vai um de chuva E vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso E muito mais E muito mais Amarei Amarei Deixarei 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 Cê não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô casando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Mas peraí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô casando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Mas só aqui tá no repertorio mais gostoso Do Brasil Tinha daquilo Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem ensinada Põe na minha conta outra madrugada Fiquei em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou, milagre o convertor Cala minha boca com um beijo Sabe tudo que eu desejo Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperi um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem ensinada Põe na minha conta outra madrugada Fiquei em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou, milagre o convertor Quase encerrou, milagre o convertor Cala minha boca com um beijo Sabe tudo que eu desejo, amor Cada você chega aqui É lugar do que você nunca vi Só que eu acho isso bonito E a sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou, milagre o convertor Cala minha boca com um beijo Sabe que é tudo que eu desejo, amor Arrebenta aí, gol Na percussão, bora meu rastinho Pileguinho Pega a lua do Pileguinho, um beijo Se desse pra voltar É uma briga atrás Eu não faria nada diferente É a culpa que você tem É bem proporcional Ao tanto que você mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu mexo em olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu mexo em olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh, ódio Ó, ódio Essa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu mexo em olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu mexo em olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh, ódio Oh, ódio Tiago Aquino Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abrir uma cerveja pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Tá vocês dois sorrindo com a pilha de presente Ele segurando a chave e você com a placa inscrita no votante Minha vontade era voltar no votante Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Use e abuse ao clout Vambora meu bacana aí Galera que já copina Vambora Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo com a pilha de presente Ele segurando a chave e você com a placa inscrita no votante Da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora Fiz até chá de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva deu sentir Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Eu sempre soube dizer A música mais linda que eu já escutei na minha vida Te amo aquilo Essa é do repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí Pensa na preguiça de sair E se arrumar em ter Se comportar como solteiro Na moral pra qualquer hoje Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de sonhar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair E se arrumar em ter Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em doce E pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquema Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me enxergar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza que é ficar solteiro Ou quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Me bloquia aí, vida Me bloquia do teu zato aí, vida Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de uísque e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me bloquia a vida Me bloquia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloquia a vida Me bloquia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Sucesso Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Vamos lá Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de uísque e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me bloquia a vida Me bloquia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me bloquia a vida Me bloquia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloquia a vida Me bloquia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me bloquia a vida Me bloquia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Volta pra ele, preta Pra sentir o safado Sucesso, Thiago Aquino Fumara, velho Repertório mais gostoso do Brasil Thiago Aquino Ele já morreu na minha vida, velho Eu me perdi, velho Thiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Recém-largado é assim Perfil atualizado, legenda de salmo Larga e começa a sair É só sinal de algo que o Estado supera Localização de balotário Ensino ações que tem alguém do lado Por estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story, cê tá molhando o volante O som do carro, só toque direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story, cê tá molhando o volante E chorando bastante Então esquece antes Localização de balotário Ensino ações que tem alguém do lado Por estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story, cê tá molhando o volante O som do carro, só toque direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story, cê tá molhando o volante Chorando bastante Então esquece antes Chego aqui meu repertório mais gostoso do Brasil Vubá! Essa é a mais especial pra ver galera do balde Coloca o balde na cabeça E vubá! Situação deplorável Não vou mais atrás Não dá mais Eu tô vivendo o meu pior momento Ver você beijando o outro Tá me doendo Minha vida é você Chorar e beber Ouvir os bondões De decepção Na festa eu virei meme Olha só minha situação Com o bote na cabeça Eu viro um menino Oh, Raquino Oh, Raquino Com o coração sem grande E o fígado fudido Oh, Raquino Oh, Raquino Com o balde na cabeça Eu viro um menino Oh, Raquino Oh, Raquino Com o coração sem grande E o fígado fudido Oh, Raquino Oh, Raquino E a galera do balde na cabeça Rebeta! Vamos lá! Situação deplorável Eu não quero mais Não dá mais Eu tô vivendo o meu pior momento Ver você beijando o outro Tá me doendo Minha vida é você Chorar e beber Ouvir os bondões Que decepção Na festa eu virei meme Olha só minha situação Com o balde na cabeça Eu viro um menino Oh, Raquino Oh, Raquino Com o coração sem grande E o fígado fudido Oh, Raquino Oh, Raquino Com o balde na cabeça Oh, Raquino Oh, Raquino Com o coração sem grande E o fígado fudido Oh, Raquino Com o balde na cabeça Eu viro um menino Oh, Raquino Oh, Raquino Com o coração sem grande E o fígado fudido Oh, Raquino Oh, Raquino Oh, Raquino Um copo que não para cheio Não deixou lembrar Solidão dá no meio Eu mando completar Eu já fui mais feliz Do que eu sou agora O amor mau acabar Acaba com a gente A ausência é pior Do que cerveja quente Vou nessa cidade Mas ela não volta Não volta porque vacilei Quando era pra amar Não amei Deixava ela sozinha E a boca dela Se acostumou Ficar longe da minha É boteco que abre Boteco que fecha Eu acordado Na hora dessa Quem sofre é escravo Da vida noturna Essa é a saudade Lua e crua É a boteco que abre Boteco que fecha Eu acordado A hora dessa Que sofre é escravo Da vida noturna Essa é a saudade Crua e crua Não volta porque vacilei Quando era pra amar Não amei Deixava ela sozinha E a boca dela Se acostumou Ficar longe da minha É boteco que abre Boteco que fecha Eu acordado Na hora dessa Que sofre é escravo Da vida noturna Essa é a saudade Lua e crua É a boteco que abre Boteco que fecha Eu acordado Na hora dessa Que sofre é escravo Da vida noturna Essa é a saudade Lua e crua Relembra é viver O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Dizem que os olhos São como espelhos E seu brilho Reflete tudo aquilo Que seu coração tá cheio Dizem que a boca Descreve momentos Descreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago No meu peito A minha história com você Você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o que você Vejo o quanto você sente Quando estou Estou Ausente Sentir E se você me ouve Agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada Sem você Eu tô chegando Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes E eu estou chegando Pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo E eu quero brindar Pra esquecer Dez minutos Longe de você A minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou Ausente E se você me ouve Agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada Sem você Eu tô chegando Pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes E eu estou chegando Pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Que eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos Longe de você Esses dez minutos Longe de você E eu estou chegando Eu estou chegando E eu estou chegando E eu estou chegando De lábios vermelhos Tome um banho de flores E eu estou chegando Tome um banho de flores E eu estou chegando Eu estou chegando Obrigado. 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 Obrigado.